O que você faz com essa abobrinha? O que você faz com essa abobrinha na mão? É que eu não tinha nada pra postar hoje. Ah? Aí tô postando as abobrinhas. Ai, Jesus. Quer guardar minhas abobrinhas na geladeira, por favor? Isso aí é comida, né? Pra ficar postando nada, não? Tá fazendo burrada? Ah? Postando minhas abobrinhas nos seus boberol. É eu, hein? Cai fora. É que eu não tinha nada pra postar. Eu tô postando abobrinha, abobrinha. Eu vou te falar que vocês não têm nada pra postar. Fecha a boca e vai deitar. Coisa feia. Magoei. Ai, ai, hein? Eu sei doente, hein?